Abertura Muito obrigado, me manda um abraço para a galera É isso aí, um abraço para todos aí Foi um prazer já ter conhecido também aqui Meu amigo Geleia E sabe que a gente sempre vai ser bem-vindo Esses viajantes aí que rodam o Brasil aí São dessas matas E pensando no meu apoio, é só entrar em contato comigo Que eu estou aqui para ajudar, falou? Pessoal, chegou em Santana, é só procurar a oficina do Baré Que todo mundo sabe onde fica Manda um abraço para a galera aí, meu irmão Muito bom dia Galera do motociclismo de todo o Brasil Eu quase não Ia conhecendo Nosso irmão aí, através de hoje Me deu a informação Que tinha um irmão aqui Que vim de fora numa foto Como eu sou seguidor de vários Eles que viajam de motocicleta Apoio, sempre apoiei E dei um pequeno Apoio de onde para cá E estamos seguindo uma viagem daqui a 20 km Até o destino onde ele vai seguir E eu vou ficar lá Tenho um abraço para o motocicleta do Brasil Valeu, galera Ali está a esposa do Baré A dona Nazaré Que também está se preparando para pegar o barco Vai dar uma viajadazinha Valeu Mas é o barco do Rio É 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 Basta Aqui termina o nosso trajeta Você pode botar ela Hã Pode botar ela Até o distrito do Mazagão Velho Aí está o distrito do Mazagão Velho Que fica na beira do Rio Uma cidade histórica Que foi a primeira cidade A ser fundada aqui no Amapá Ela tem Dizentos e sessenta e poucos anos Mas lá não tem saída, lá você tem que voltar Tem que voltar Num barco, nada, nada, nada Não, por água Por água você vai para Santana, Macapau, para qualquer lugar Manaus e pronto Ah tá, de lá nesse lugar É um rio estreito Mas lá na saída já é o riozão Os topos, não Aqui até não, não cinco metros, não são senhores Hein? Daqui não, cinco e meia, não são senhores Valeu, obrigado aí por tudo De nada Não sei como vai ser, bom dia Valeu, obrigada Até aqui dá uns trinta quilômetros, né? Até aqui dá uns trinta quilômetros lá de Santana, né? Trinta e três foi Trinta e três? É Beleza? Aí Totó Filho que lá não tem boca Hum, tadinho Esse é o nosso E começa a diversão É, saímos hoje de Santana É, a partir de agora Vamos estar Na selva Do Amapá Né? É Nesse período vamos fazer mais de Três mil quilômetros de terra Que vai Amapá, Pará Amazonas Rondônia Mato Grosso Até chegar no Tocantins Então esses dias vai ser Top demais Vai ser a média de vinte, vinte e cinco dias E o dia já começa bem legal hoje Uma estrada bem lisa Bem difícil Bem ruim de fazer O ramal do Matupi É, que dá acesso A BR-156 É, que hoje a gente vai Para Laranjal do Jari No Amapá E dali nós vamos seguir Palmeirinho E entrar ali para dentro Para Limão Carvão É Murumuru Até Oriximinar E depois atravessa para Santarém E de Santarém a gente pega Transamazônica Até Porto Velho E lá a gente vai Vai ficar uns dias lá Fazer uma manutenção na moto E depois vamos voltar E pegar para Aquatar Com Fresa Juína Saindo lá em Sinop Sorriso naquela região Depois a gente pega por ali Sai lá no Alto Xingu São Félix do Xingu Indo ali para Tocantins Então galera Vai acompanhando aí Que a partir de agora São 25 dias De pura aventura Nas selvas amazônicas Grande abraço aí Hoje Já começou assim Bem complicado Lama Chuveu a noite toda Muito liso Chão de pissarra Como vocês podem ver Tem lama para todo lado E a gente está Firme e forte E aí E aí esse ramal me falaram é mais lindo do que vidro não, eu quero ir para qualquer lugar aí então vai para o ramal está vendo aí nós estamos aqui para uma hora para andar 20 quilômetros em cima desse vidro mas vamos devagarzinho ameaça de mais de 5 terrenos já, mas não comprando nenhum não com o mapa ainda, a gente não tem nenhum terreninho aqui no mapa não mas eu acho que não vai demorar muito tempo para encontrar um não é muito top aqui sim minha amiga, aqui a liberdade está na alma, está no sangue e vamos aí curtindo hoje, ver se nós chegamos na área já do Jari mas eu acho que vai ser difícil na velocidade desse gato morto que nós estamos indo mas olha na frente, como está é lama demais choveu a noite toda liso, liso é sá, é sábio será que o diabo jogaram aqui mas não dá nem para piscar jura, mãe? como? e eu hoje? está indo de lado, mãe está nada está está indo de quê? de lado, de bora está indo de todo jeito menos de frente vai pra lama, vai pra lama vai pra água vai pra água vamos pra água vamos lavar o pneu vamos molhar um pouquinho para tirar a lama vamos aí ae lava ae filozinho vamos embora agora molhadinho agora está liso né é mais liso que a tronça amazônica não é rio não, menino é, amor está alagado ó fecha, fecha bora ai, que delícia água prontinha é fíbia é lama é água é tudo ó como que eu vou eu vou pra onde? eu vou pra onde? eu vou pra onde? agora não tem o jeito não agora não tem o jeito não aqui era coisa segura quando eu vi eu já estava no chão agarrafica a Natália está livre demais, mano primeiro terreno registra aí, Natália o primeiro terreno comprado no Macapá no Amapá primeiro terreno comprado no Amapá foi um terreninho pequeno, mas já dá pra construir uma casinha tira aí agora, bora tira aí é morto hã? está ficando na minha perna como que eu vou atirar? levanta um pouco pra mim sair minha perna está presa aqui levanta, pega no punho dela, levanta está presa aqui na perna, no cano segurou não dá, nego meu Deus do céu eu vou pegar como essa moto? bicho, só levanta um pouquinho pra mim sair pega no manete ali, aí pronto só isso acabou aí está com palhaçada com a minha cara, né nego? pronto não, você está de brincadeira, né? será que difícil? não, você está de brincadeira que era só ter coisado já entortou a tua pedaleira não, sim era só ter mexido o guidom hã? era só você ter mexido o guidom não dava, tá? estou pegando agora deu ruim terra é assim bobeou, meu amigo é chão é o jeito que está aqui, ó mais liso do que uma bobeadinha a moto derrapou e nós caiu, infelizmente felizmente, né? não machucou ninguém a moto não aconteceu nada só foi, nós está bem devagar vamos seguir a viagem aí eu acho que vai ter mais algumas quedinhas aí porque está muito liso o pessoal avisou ó, esse ramal é difícil falei, então é ali que eu quero ir se é pra tá fácil eu fico em casa então, estamos aí primeira queda do dia e ainda é 10 horas da manhã vamos ver até de tarde o que acontece olha aí um laguinho toda a Natália ali toda sujinha toda sujinha vira aí Natália esse é o preço de andar na terra na lama estamos no estado do Macapá indo hoje a Laranjal do Jari Acabamos de sair do ramal do Matupi né? levamos um tombinho compramos um terreno aí no ramal já temos um terreno comprado no Amapá e agora entramos na BR 156 com destino a Laranjal do Jari e vamos embora vamos rodando aí até sair lá em Luchiminar depois pegar a balsa pra ir pra Santarém vão ser 3, 2, 3 dias 4 dias aí dentro e a gente vai fazendo os vídeos aí mostrando pra vocês uma BR que até então é pouco explorada pelo motociclismo aqui é mais pela galera das trilhas pela galera dos motocross mas por motociclista mesmo viajante, estradeiros eu conto poucos aí que já passou que eu me lembro o Eduardo lá de Santa Catarina o Lívio de Santarém que eu me recordo desses dois talvez outros fizeram mas eu não tenho essa informação então vamos aí meio no escuro né? não sabemos o que vamos encontrar pela frente mas eu sei de uma coisa vai ser muita aventura vai ser muito top vai ser muito legal e como a gente sempre pede vem ela aí a chuva e quanto pior melhor desde que não ofereça risco então tomara que chova que a gente vai sofrer o dobro do que a gente pediu a gente pede pra sofrer mas às vezes acontece de sofrer o dobro então acho que o tempo tá fechando e a chuva vai vir valeu aí olha aí estamos aqui né? podíamos ter optado sair de Macapá e vindo pela BR 156 mas o pessoal eu perguntava tem outro caminho? o pessoal falou tem a linha né? é do Matupi que é bem pior é bem liso é bem complicado então entre vir pela terra da 156 a gente resolveu vir pela linha do Matupi né? que é top demais muito liso muita lama atravessamos dentro de um riozinho muito legal e aí o sofrimento vai fazendo parte a gente levou uma quedinha deu uma meladinha de lama mas nada que faça é a gente desistir dos animais estamos sempre rindo Natalia tá ali ó polda melada de lama já e brava igual o siri na lata que eu derrubei ela de novo e já tá pegando o hábito aí de cair também né? só não acostuma mais olha aí toda lameadinha então valeu galera vamos aí e sempre de bom humor e com muita humildade no coração assim é o casal top de pop Geléia e Natália que agora está no Amapá indo para o Pará pela UBR 156 totalmente de terra abraço e aí e aí e aí Obrigado.